Tica 2019 Tica 2019 Já chegaram os novos carretos da Tica A Tica lançou este ano dois novos modelos Tanto em Spinning como em Casting E são eles o Flash Cast e o Ezzy Cast Vou fazer uma pequena apresentação Para ficarem a conhecer um pouco melhor Das suas especificações Da construção dos carretos Como podem ver A linha Ezzy Cast é a linha branca e preta Ela é a linha mais económica dos dois modelos E depois temos nesta cor Este cinzente com linhas pretas Um desenho bastante bonito O Flash Cast Como já repararam os novos modelos são Spinning em Casting Na linha Ezzy Cast é uma linha mais económica É a linha a pensar naquele pescador que se está a iniciar E procura um carrete com uma excelente relação preço-qualidade Com carretos já com qualidade Mas com um preço bastante acessível E depois temos a linha Top Que é o Flash Cast São carretos construídos em carbono Super leves Já a pensar naquele pescador mais exigente E que já tem experiência na pesca E que já procura carretos também com qualidade Mas também com um excelente preço Uma excelente relação preço-qualidade Vou então falar um pouco sobre os novos modelos Eu vou começar aqui pelo Top Do Top Spinning Do Flash Cast Vem no tamanho 2500 Este selo é o selo de carbono Seletica O carrete é construído O corpo é construído em carbono A bobina é em alumínio A pega também em alumínio E depois o carbono Vai lhe oferecer uma leveza Mas ao mesmo tempo Uma rigidez e durabilidade Na caixa encontram Todas as especificações Do carrete Ok? É um carrete super leve Como podem ver Também bastante forte A nível da asa No seu corpo Ele nem se mexe Ele nem se mexe É um carrete Estante forte Falando um pouco das suas especificações Portanto é um tamanho 2500 Tem 5.2 de ratio Ou seja recupera 73 cm Tem uma força de drag de 5 kg Um carrete com 9 Regulamentos A nível de linha Ele Para terem uma ideia Um 0.28 Mono 0.28 Podem colocar 135 metros Ok? A nova pega da tica Esta pega é rotativa O que lhe vai conferir Este design assim Vamos ter mais contacto com a pega Esta pega vai nos ajustar muito bem na mão E facilitar bastante depois na luta Se tivermos a mão fora do carrete Que mais vezes acontece muitas vezes E depois ao apagarmos no carrete Vai ser bastante fácil Porque a pega acompanha o movimento da nossa mão Ok? Não é fixa E permite não falhar tantas vezes Porque muitas das vezes a mão escorrega Não conseguimos agarrar bem na pega Não conseguimos agarrar bem na pega E com este design É muito mais fácil Temos contacto depois com a pega Ok? Carrete bastante Este é o flashcast Se viram Nos modelos de casting O flashcast Vem com duas recuperações Temos o 7 e o 6.3 Como podem ver também Com o selo em caravode É um carrete também super leve Vou falar um pouco das características de ambos Falando aqui do 7 É um carrete com 175 gramas de peso É um carrete com 9 volamentos Sendo dois deles Made in Japan Ok? São rolamentos de qualidade O freio de travão é magnético Traz 5 imãs Como podem ver também Uma das características destes carretes É a lubrificação que vem de massa Todos os parafusos Vem Vem Para abrir É bastante fácil Colocar assim os dedos Puxar para baixo E sai Ok? Os dois regulamentos de Made in Japan NMB São estes dois Estão aqui Se encaixar Tem nove pontos de regulagem Para calibrar depois O freio As pegas são em eva É um carrete já com 5 kg de drag Ele recupera 79 cm E a nível linha Podem colocar um monopilamento A espessura Diâmetro de 0,35 140 m O 6.3 Totalmente igual A única interferência É que Repera 71 cm Portanto, o 6.3 e o 7 cm Depois, falando agora O EZCast Vou começar pelo carrete de espinho Portanto, o carrete construído em alumínio Aqui Também 2.500 Apegas a em borracha Também É um carrete bastante forte Aqui A nível da asa E a nível aqui do couro Também é um carrete bastante forte É um carrete com Com 3 rolamentos Com uma força de drag de 3 kg É um carrete também super leve Pesa aproximadamente 203 gramas É um carrete também super leve A nível de linha Ao colocarem um 0,28 cm de âmbito Podem colocar 135 m de linha Para aquele pescador que se está a iniciar no spinning É uma excelente opção No modelo de casting Um corpo em alumínio As pegas já são aqui de borracha Também o freio Para ir de travão é magnético Com os 5 pinos também Também bastante lubrificado De origem Só colocar Rodar Também traz 9 pontos De regulagem Ok Falando das suas especificações O 6.3 Sendo um 6.3 Ele recupera 71 cm Tem 7 kg de força De drag E é composto por 4 rolamentos Sendo 2 rolamentos made in Japan A nível de linha Conseguem colocar um 0,35 cm Conseguem colocar cerca de 120 m Também para quem se está a iniciar no casting E procura um carrete económico E com qualidade Vou encontrar aqui no EasyCast Uma excelente opção Portanto, esperem breve Começar a pescar Começar a fazer vídeos de pesca Em ação de pesca Com estas máquinas Com as novas Com as novas máquinas da Tica Para vocês ficarem a conhecer melhor E ficarem ligados à família Tica E começarem a pescar com carretes Tica Porque são carretes com um excelente preço de qualidade São excelentes opções Tanto para aquele pescador mais exigente Como o pescador que se vai iniciar no Spinning Ok? Então, boas pescas com os novos carretes da Tica